Todo esgotamento é burnout? Essa pergunta, ela tem sido frequente no consultório. Durante o ano inteiro, com mais intensidade durante a pandemia, mas final de ano ela tem se intensificado. As pessoas vêm para a consulta já com essa ideia na cabeça, que estão com esgotamento e que isso pode ser burnout. Pode ser burnout? Pode, mas todo esgotamento é burnout, não. Burnout é uma síndrome, não é uma doença, é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. E o esgotamento faz parte como um desses sinais e sintomas. E nós temos mais dois. Então, o esgotamento por si só, ele não configura, ele não define a presença da síndrome de burnout. O esgotamento, ele é um sinal, ele é um sintoma que o corpo está mostrando que tem alguma coisa que não está legal. E isso pode ser por diversas razões. Eu posso ter um esgotamento porque eu estou com excesso de tarefas? Isso independente do trabalho? Posso. Eu posso estar com esgotamento porque no trabalho isso está acontecendo? Também posso. Mas aí eu preciso ter as outras características para ser configurado burnout. O médico, o psiquiatra precisa avaliar. Eu posso ter um esgotamento porque eu estou com alguma alteração orgânica ou outra. Estou com problema de tireoide, uma baixa de vitamina, eu estou com algum problema de diabetes, alguma outra doença. Isso é muito frequente. Eu posso ter um esgotamento porque eu estou dormindo mal. Eu não durmo bem, eu não descanso. Eu tomo, às vezes, até remédio para dormir, mas são remédios não adequados para o que eu preciso, deixam meu sono superficial e eu não descanso. Então, eu acordo cansado. Eu posso ter um esgotamento porque eu estou com algum outro problema, alguma outra questão psiquiátrica, uma depressão, uma ansiedade, que vão manifestar o meu corpo nessa forma de esgotamento. Então, o esgotamento, ele é um jeito do corpo falar. Ó, não está legal. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Precisa fazer uma atividade física, a gente precisa fazer um check-up para ver se eu preciso repor alguma coisa. A gente precisa pensar no que vai ser feito nesse ano de 2023. Em relação a tarefas, as atividades, a propósito de vida. Bom, isso eu entendo que é o grande X da questão do esgotamento. Tentar identificar se existe algo que está alimentando esse esgotamento. Uma alimentação ruim, uma atividade física que não está sendo feita, um sono inadequado, algum hábito de vida que não está legal. E pensar num estilo de vida diferente, assim como novos propósitos para 2023. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto